Vindo aqui ao nosso canal, vocês de câncer aqui, muito obrigado pela sua visita, espero que gostem das nossas previsões e que volte sempre aí, viu? Então vamos saber aí como que será nessa primeira quinzena de outubro o amor pra vocês aí, câncer. Olha lá, muita energia positiva pra vocês. Primeira semana, segunda semana. Aí a carta do buquê e a carta aqui da foice. No amor, estamos falando aqui na primeira semana, câncer, a carta do buquê é uma carta que tá paz, pra você câncer em casal aí, né? Muita paz, né? Vocês estão vivendo um momento assim de muito amor, de muitas alegrias e também aqui nessa primeira semana vocês vão ver sonhos e projetos de vocês aí enquanto casal aí, viu câncer. Realizado aí, então sucesso pra vocês também, tanto no amor como também nos negócios, viu? Segunda semana aqui, saiu a carta da foice, ela disse, você colhe o que você planta câncer. Então principalmente aí pra vocês solteiros de câncer, né? Se você tá no momento aí, né? Se você tá se amando muito, primeiro a gente se ama, né? Então quando a gente se ama muito, com certeza, então aqui possa aparecer alguém aí que você esteja muito agora preparado para amar também, né? Então pode tá chegando aí para os solteiros de câncer, uma pessoa especial pra vocês na segunda semana aí, né? De outubro, ok? Trabalho Vamos lá, muita energia positiva pra vocês Primeira semana, segunda semana Saiu a carta aqui do cavaleiro e a carta pra vocês aqui, a carta da âncora, né? Então primeira semana aí, a carta do mensageiro, ela sempre fala novidades à vista, então principalmente aí você que câncer desempregado pode tá chegando aí, né? Uma proposta de emprego pra vocês e como eu sempre falo, numa área que vocês gostem de atuar, né? E possa assim também tá entrando dinheiro na vida de vocês aí nessa primeira semana de outubro, viu? Segunda semana, a carta da âncora, sempre fala de equilíbrio, firmeza, solidez Então realmente câncer pra você, é um momento assim que você tá numa estabilidade financeira, né? E também momento de você ter sucesso em relação a projetos que você vê há muito tempo aí correndo atrás Possa tá entrando dinheiro pra vocês na vida de vocês aqui também, nessa segunda semana aí, né? De outubro, ok? Então sucesso pra vocês Em relação ao trabalho também pra você de câncer, possa tá vindo uma proposta pra vocês aí Tanto na primeira como na segunda semana aí, viu? Então sucesso pra vocês, sempre aí, viu? Saúde Vamos lá, muita energia positiva Primeira semana, segunda semana Carta do chicote E a carta dos ratos Então são duas cartas de alerta pra você aí na saúde, viu, câncer? A carta aqui do chicote é uma carta de elemento fogo, né? Então cuidado com estresse, cansaço, né? E cuidado até com sediza aí ao seu redor, né? Então é o seguinte, respira fundo nesse momento, né? Nessa primeira semana aí de outubro, né? E outra coisa, nesse momento o seu lado espiritual tá bastante ativo Então ele vai dedicar pra você qual é a melhor saída pra você nesse momento Então respira fundo e que encontra a melhor saída pra vocês aí, viu? Segunda semana, a carta dos ratos, né? É uma carta de alerta, né? Pede cautela pra você aí Então é o seguinte, ó Cuidado também com estresse, né? Com mal entendidos, né? E cuidado com pessoas próximas tentando roubar a energia de vocês aí, viu? Então duas cartas de alerta pra você na saúde, viu? Outra coisa também, viu? Cuidado aqui nessa segunda semana pelos lugares que você anda Pelos locais Cuidado com furtos e roubos aí, viu? Então vamos saber aí pra você aí como é que será o amor câncer Vamos lá Energia positiva pra vocês Terceira Quarta semana Saiu a carta aqui do cavaleiro E a carta da cegonha Terceira semana Câncer é pra você no amor A carta do cavaleiro Ela sempre fala assim Mensageira Fala de novidades à vista, né? Então é um momento aí Principalmente pra você Câncer solteiro Possa tá pintando alguém pra vocês aí Chegando alguém especial Que vai dar muita amor E muita leveza pra vocês, viu? Ok? É uma fase também de muito amor aí Pra câncer você em casal Um momento assim De muitas novidades assim Muitas coisas novas em relação A câncer A casal, viu? Então é um momento também De muita felicidade e muito amor Finalizando aí A quarta semana aqui pra vocês Câncer No amor Saiu a carta da cegonha, viu? Ela fala sempre fertilidade Então você câncer em casal É um momento de fertilidade Nessa quarta semana de outubro Caso ela esteja planejando É o momento Mas caso não haja um planejamento Pra vocês É bom se prevenir, viu? Ela fala também De novo aqui Pra você câncer no amor Fala de novidades aí Em relação a você solteiro Pintar alguém especial Na vida de vocês aí, viu? No sentido geral É um momento de muito amor Pra vocês, viu câncer? Tanto na terceira Como na quarta semana aí, viu? Vamos saber agora Trabalho Muita energia positiva Terceira semana Quarta semana Saiu a carta da aliança E a carta aqui Das estrelas Duas cartas que falam De sucesso, né? E alianças pra vocês aí, viu? Câncer no trabalho Tanto na terceira Como na quarta semana De outubro, viu? A carta da aliança Aqui na terceira semana Fala de alianças Parcerias, né? E a parceria As união São necessárias As parcerias São necessárias Para o nosso crescimento Imagina então No lado profissional Então esse é o momento Que possa alguém Aparecer na vida de vocês aí Propondo parceria E de um assunto Em uma área Que você gosta muito Podendo assim Quem sabe Em breve Em breve Ter resultado aí Para vocês Financeiro De sucesso também No futuro Tanto que na quarta semana A carta aqui Para vocês A carta das estrelas Fala de sorte É um período de sorte Em questão Então um período Iluminado Para vocês aí No trabalho Tanto você Que está trabalhando Como você Que está Com novas propostas De emprego aí, né? Então podendo Fazer parceria Sucesso E também Entrando dinheiro Para vocês aí Tanto na terceira Como na quarta semana De outubro Ok, Câncer? Saúde Vamos lá Energia positiva Terceira Quarta semana Saiu a carta da mulher E a carta aqui Dos livros, né? A carta do livro Terceira semana Aí na saúde Câncer Saiu a carta da mulher Favorece as mulheres E o signo de câncer Dizendo que vocês Estão em um momento De muita vitalidade De muitas alegrias Aí, viu? Então é excelência Saúde para vocês O lado da alma Também está bom Então muito equilibrado Sua saúde, viu? Quarta semana A carta do livro Ela fala de aprendizado Ela fala também Que você está Em um momento De muita disposição Então esse é um momento Também aí Para você acordar Mesmo disposto A você manter A sua saúde Sempre Em maneira de qualidade Então é um momento Que você aí Nessa quarta semana Você está Buscando alternativas Aí para você Manter Sua saúde E sempre Hoje e sempre Então você está Em um momento De muita disposição Aí buscando exercício Caminhada ao ar livre Meditação E também dieta Então muita saúde Muita saúde para você E o sucesso Para você Gostou do nosso vídeo Aí câncer Deixe seu joinha É novo no canal Se inscreva Ative o sininho Câncer Porque toda vez Que tiver assunto Aqui relacionado A seu Siga nosso canal O YouTube Vai notificar você Muito obrigado E aí